O recadastramento de armas de fogo no Brasil alcançou 99%. Os armamentos de uso restrito em situação ilegal, que não foram recadastrados, estão na mira da Polícia Federal. Dezenas de pessoas foram presas no primeiro dia da Operação Day After da Polícia Federal. A operação mirou colecionadores de armas, atiradores e caçadores, também chamados de CACs, e donos de armas de fogo em geral que se recadastraram no sistema do governo, mas tinham algum mandado de prisão em aberto. Essa, obviamente, é uma situação com uma contradição inaceitável, em que uma pessoa tem uma arma supostamente ilegal, mas ela não é legal. E se ela não é legal, a arma, obviamente, deixa de ser legal. Para identificar criminosos que possuem pendências judiciais, os agentes cruzaram os dados da Plataforma do Exército, que mantém os registros de armas no Brasil, com os dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Desde o início da campanha, em fevereiro até esta semana, mais de 933 mil armas foram recadastradas em todo o país. 6.168 armamentos de grosso calibre não cumpriram a norma e agora são considerados ilegais. Temos agora mais 6.168 alvos em potencial. Quem são esses 6.168 alvos em potencial? Aqueles que tinham cadastro de arma de uso restrito e não recadastrado. O ministro da Justiça falou ainda sobre a importância de descapitalizar o crime organizado no Brasil, o objetivo de uma outra operação da PF no Paraná. Nós tivemos a apreensão aproximada no custo da operação de 5 toneladas de cocaína, dinheiro 1 milhão e 200 mil e bloqueio de bens no valor de 1 bilhão de reais. Por que é significativo isso? Porque consolida uma diretriz de, além da apreensão de armas, de droga, de dinheiro, você descapitalizar as organizações criminosas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.